Pessoal, muito, muito obrigada pela presença de cada um de vocês. A gente quer agradecer a Truque do Encurso Marcada. Tanta gente que veio nos prestigiar hoje aqui, de coração. Muito obrigada por cada um que conseguiu chegar até aqui hoje. E também a gente quer aproveitar para agradecer todos que nos acolheram nessa cidade linda, encantadora, acolhedora. Todas as pessoas da Secretaria da Educação, o Cléber, a Marisa, a Neozete. E todas as outras pessoas que a gente sabe que é uma equipe trabalhando para fazer isso aqui acontecer. E a hospitalidade também da pousada, a Ana Paula. Todas as pessoas que fizeram parte desse momento aqui da Casa da Cultura. Cada um que nos acolheu aqui na quadra, a segurança, todas as pessoas. Nossa gratidão, nunca esqueceremos a nossa estadia em Santa Maria Madalena, terra linda, maravilhosa. E também a nossa equipe, grata a cada um. Vinicius que veio aqui, que articulou tudo com todos. A Ártemis, o Léo aqui no som arrasando. O Yuri, o Rodrigo e todo mundo que nos ajuda a fazer o que uma pessoa sozinha jamais pode fazer. Só mesmo se unindo para poder fazer arte, poesia, nesse momento delicado que a gente ainda está de pandemia. Todo mundo de máscara. Vamos continuar de máscara, vamos continuar. Santa Maria Madalena não tem nenhum caso de Covid. Maravilha! 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 Quem aí acordou cedo hoje? Maravilha! Maravilha! Gente, eu tô emocionada de ver o rosto, o mestre, o olhos de vocês. Sei que vocês vieram a luz de bem longe, né? Vocês gostaram da festa? Maravilha! Legal, gente. E eu deixo essa mensagem para vocês conhecerem mais poesias. Poetas como esse aqui, que é brasileiro como nós, conhecido no mundo todo, que vocês gostem cada vez mais de livros, de leituras, de histórias, né? Frequentem bibliotecas, quem tiver proximidade. E quando tiver alguém que tem a oportunidade de usar a internet e o YouTube, essa história Plantou Palavra, Olho e Poesia, também está lá no nosso canal. É uma websérie. O canal do YouTube da gente tem aquele nome ali, que está virando. Quem consegue ler para mim o nome do nosso canal? Encontro... Isso. Vocês vão receber um marcador de livro, para usar quando tiver lendo, que quiser parar um pouco, marcar o livro. E lá tem Instagram, Facebook e o nome do canal também é o mesmo, tá bom? Aí vocês podem assistir essa peça no formato da websérie, como ela falou. São sete episódios. Isso, viu? E aí não esqueçam da gente, que a gente não vai esquecer de vocês. Sim. Obrigada do fundo do coração. Voltem bem para casa, todos protegidos e gratidão, viu? Muito obrigada a todos! E aí, todos, quem pode fazer uma foto de lá, pegando todas as pessoas sentadinhas viradas para lá? Vou virar, gente. Vou virar. A Ácina está por aí, não? Léo, segue? É.